Olá pessoal, boa noite a todos. Vamos para a décima sexta parte da nossa sequência de vídeos chamada Entendendo a História do Brasil, a história que não contaram para você. No episódio anterior de número 15, nós estávamos falando sobre a questão da carbonária em Portugal, a revolução que aconteceu em Portugal e que derrubou o reinado e instaurou a República Portuguesa, mostrando que isso daí seria um entrave para a restauração da monarquia no Brasil. De modo que antes de pensar em restaurar a monarquia no Brasil, nós temos que pensar em restaurar o próprio Reino de Portugal. Nós tínhamos parado exatamente aqui neste assunto. Esse aqui é um desenho bastante explicativo que mostra que essa bandeira que existe aí, que foi adotada no Brasil, na República, ela está carregada de vários simbolismos preocupantes. Vejamos aqui, agora o que nós temos aqui. Entendimento da, tudo isso aqui são imagens da internet, da maçonaria universal. Agir politicamente no processo democrático é um dever e uma responsabilidade social da maçonaria. Então, nós temos que sempre ter em mente o que significa esse processo democrático, o que é que eles querem dizer com o processo democrático. Então, essa ação política nesse processo democrático seria justamente aquilo sobre o qual nós já falamos e sobre o qual o Monsenhor Anji de Lassi também falou, que é a construção do novo templo de Salomão, o templo espiritual da nova era. Aqui, a construção do templo seria a ação dos construtores livres, conforme está escrito aqui. Então, aqui, cada tijolinho aqui é a ação política de um dos construtores livres. Significa isso. Então, é isso que nós podemos entender por essa terminologia, que seria o processo democrático. Então, é isso que eles chamam de processo democrático. Nós não queremos. Não obrigado. Vamos lá. Para palavras do Grão Mestre, o homem livre e de bons costumes. Novamente, para quem perdeu, para quem pulou aquele episódio, nós já falamos sobre o que significa esse negócio aí dos homens livres e de bons costumes. costumes. Pena que eu não anotei aqui o número do slide. Agora, aqui, para localizar, vai ficar difícil. Será que é aqui? Aqui está. É o 445. Então, aqui, ó. Ser livre de bons costumes tem significado extremamente importante para a maçonaria, uma vez que se presume que todo homem que preenche atais esquisitos estaria a princípio e condições de ser iniciado na arte real e poderia até mesmo transformar-se em um bom maçom. Aqui, ó. O que é ser livre de bons costumes na concepção maçônica. Então, esse é o significado desta construção verbal aí. Vamos ver aqui. Tem sempre o compromisso com a democracia. Então, essa é a democracia da qual eles estão falando. É por isso que nós temos que tomar esse cuidado. O próprio professor Olavo de Carvalho já havia ensinado que nós temos que tomar muito cuidado com essa palavra democracia. Porque o que significa democracia? Qualquer coisa. É o que você quiser. É por isso que os grandes ditadores da humanidade também são os que mais falam em democracia. Las democracias. El paredón. Então, essa palavra democracia não quer dizer nada. E aqui nós sabemos o que é que eles querem dizer. Democracia, então, seria a nova ordem mundial. A construção, seria a conclusão da construção do templo espiritual, da nova era. Vejamos aqui em todos os níveis. E, de novo, o que são esses níveis? É o que está aqui no slide 445? Não, não é 45. Não. É o que está aqui depois. Então, esses níveis da democracia são cada um dos níveis dos tijolinhos. Então, cada construção vai contribuindo com um nível até chegar aqui na iluminação. Seria isso. Veja como é preciso traduzir essas palavras codificadas aqui. No desenvolvimento da cidadania e das ações vinculadas a princípios do relacionamento interpessoal. O crescimento dos conceitos de cidadania, democracia e justiça. Veja, então, esse termo aqui de justiça, nós temos que lembrar que ele veio lá da carbonária. Aqui, senão não é aqui, não. Cadê? Aqui. Não, não era aqui, não. Era uma outra bandeira. Aqui é pato e liberdade. Poder e escolher. Mas essa questão aí da justiça estava em outra flâmula. Mas deixa para lá. Vamos seguir. Respaldados pela igualdade, fraternidade, liberdade. Então, é o liberté, egalité, fraternité da revolução. Origina-se no civismo. O nome do cara é Armando Assunção, grão-mestre. Ok. Vamos lá. Vejamos aqui. E aqui, essa foto aqui para mostrar que não é apenas a direita que está contaminada por esses ideais, mas também a esquerda. É por isso que não tem para onde fugir. Não adianta falar assim, ah, então vamos votar na esquerda. Então, não adianta. A esquerda também está toda ela aparelhada por esse projeto. Aqui, por exemplo, é a igreja do pastor comunista Levi Araújo, da teologia da libertação. Ele até usa o anel de Tucum. É aquele tipo de pastor que se refere a Jesus como sendo Jesus de Nazaré. E existe um simbolismo por esse termo, Jesus de Nazaré. Seria o libertador dos pobres. É isso que significa, porque a palavra Nazaré significa uma cidade oprimida, uma cidade pobre. Então, é o Messias Che Guevara, é o libertador dos pobres. Irmanos, sabemos de pelear contra os inimigos opressores. Seria isso. Então, essa é a igreja do sujeito aí. Mas ele não está aqui nessa foto, não é esse cara aqui. O Levi Araújo deve estar aqui em algum canto aqui. Alguma dessas cabeças aqui. E aqui, veja aqui, olha só. O próprio formato da nave aqui, já é no formato de prisma, que é em lateral triangular. Então, olha só. Veja o simbolismo. Você tem aqui, olha. Será que eu consigo colocar aqui? Vamos ver se eu consigo improvisar aqui. É claro que eu deveria ter feito isso aqui antes, né? Mas, como sempre, eu só tive a ideia na hora aqui da apresentação. Aí você tem aqui esse triângulo e você tem o triângulo menor. Opa, ctrl-c, ctrl-v. Opa. Ctrl-c, ctrl-v. O triângulo menor. Aqui. Vamos ver se eu consigo ajeitar aqui. Não vai aqui. Tá complicado, hein? Tá complicado. Vamos tentar de novo aqui. Tá difícil aqui, pessoal. Tô tentando. Vocês me desculpem aí. Mas, assim, de improviso aqui não é fácil, não. Então, aqui, você tem aqui a camada menor em cima. E o que significa essa camada menor aqui? É aquilo lá que nós vimos lá atrás. Eu nem vou ir lá pra trás. Eu vou pegar aqui uma nova imagem que acaba sendo mais fácil. Vejamos aqui. Vamos pegar aqui a figurinha. Acaba sendo mais producente. Pô, mas eu queria uma foto colorida. Ele não vai me dar nenhuma foto colorida aqui? Caramba. Oh, que pareçada. Ele só mandou pra mim aqui fotos em preto e branco. Vejamos aqui. Caramba. Tudo bem. Se ele só vai mandar pra mim fotos em preto e branco. Então, vai assim mesmo. Vamos ver aqui. Pô, mas agora vai ficar travando pra mim aqui. Vamos lá. Copiar imagem. Cadê aqui o PowerPoint? Aqui está. Então, é essa mensagem aqui, que é aplicada aqui subliminarmente. Então, essa é a estrela que nós temos aqui. Vamos agrupar aqui. Vamos retirar aqui. Olha aí. Aqui está o triângulo aí. E que é também o triângulo ali do... Daquele prédio, lá no Paquistão. Não é Paquistão. Deixa eu ver aqui. Onde está ali o Jorge Mário Bergoglio? Vamos ver aqui. Como é que chama ali? Esse... Pronunciamento que teve aí. Ai, ai, ai. Vamos lá. Eu esqueci o nome do evento. Esqueci o nome ali do... Do país. Ali. Gente, me fugiu aqui a cabeça totalmente aqui. E... Vamos ver aqui. Eu achei uma foto aqui agora do... Do local. Vamos ver aqui. Não, não é. Ah, é inacreditável. É inacreditável como o... Essas ferramentas de busca boicotam aqui. Vamos colocar aqui. É setembro. 2022. Não é possível. Que ninguém vai mostrar para mim aqui a imagem ali. Eu tive que abrir aqui o... O YouTube para tentar pegar aqui a... Meu... History. Vejamos aqui. É. Infelizmente, eu vou ficar devendo para vocês... O certo seria fazer uma pausa aqui agora. Uma pausa. Deixa eu ver aqui. Será que aparece aqui uma... Ah, já sei onde que eu vou encontrar uma referência para tentar... É... Lembrar do nome. Aqui no canal Monte Camero do Felipe Tiago de São José. Tem... Tem um vídeo. Vamos ver aqui. É esse congresso interreligioso. Deixa eu ver aqui no comentário aqui. É no Cazaquistão. Difícil lembrar esse nome, hein? Vamos lá, então. É congresso interreligioso. Caza... Cazaquistão 2022. Na marra ele vai ter que mostrar aqui. Vamos ver aqui as imagens. Só assim mesmo, né? Sendo altamente específico aqui. Mas eu quero ver... Eu quero que ele mostre aqui a... A imagem do prédio. Vejamos. Agora ele não mostra a imagem do prédio. Que tem o formato ali de uma pirâmide. Vamos ver aqui. Prédio pirâmide. Vamos ver aqui. Não mostra. É inacreditável. Aqui. Pronto. Gente, que dificuldade, meu Deus do céu. É... Astana. Aqui. Vamos lá. Capturar tela. Copiar. Aqui está. Então, esse congresso interreligioso está acontecendo justamente aqui nesse local. Vamos colocar aqui a... A seta aqui. Gente, que estresse que é fazer isso aqui ao vivo. Que estresse. Eu tenho compromisso daqui a pouco. Eu não vou poder me alongar muito aqui. Então, esse congresso interreligioso aí, que está sendo aí um motivo de grande escândalo sobre a questão da corrupção que está acontecendo dentro do cristianismo. Com a anuência dos protestantes também. Os protestantes não falam nada. A gente vê aí a ação aí do... Do clero pós-conciliar. Em cima desse projeto. E... E quem está falando sobre isso daí? Aqui eu vou até dar aqui a referência de dois vídeos sobre isso. Mas agora aqui ele boicotou para mim aqui os vídeos que eu tinha buscado aqui no YouTube. Vamos lá. E ainda por cima dá essas travadas. O sistema vai ficar lento. Por causa da live, a transmissão. E está gravando também aqui. Ai, ai, ai. Olha lá. Perdeu minha busca. Vamos de novo aqui. Teria sido mais fácil fechar a janela. Abrir uma nova janela. Aqui. Capturar tela. Copiar. Então nós temos aqui. Esse vídeo aqui. E tem também. Aquele outro vídeo. Do... Do outro canal. Eu nunca lembro o nome daquele canal lá. Vamos ver aqui. Quantos vídeos eu acessei aqui. Agora o... No histórico aqui. O vídeo que eu quero foi enviado lá para o final. Agora não aparece aqui para mim aquele vídeo que eu tinha assistido. Ai, ai, ai. Não aparece aqui na lista dos subscriptions. Está tudo boicotando aqui. Estou tendo que me virar aqui. Fazer as tripas do coração para encontrar aqui as referências aqui. Ai, 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 ai. Cadê, gente? Não aparece aqui nenhum vídeo daquele canal. Estou olhando aqui no meu histórico. Eu assisti tantos vídeos daquele canal. Por que não aparece nada aqui? Gente, parece que é uma conspiração que estou fazendo aqui contra esses nossos vídeos aqui. Olha só. Não aparece aqui para mim nenhum vídeo daquele canal aqui no meu histórico. Eu estou olhando aqui o meu histórico de vídeos que eu assisti. Olha só, gente. Eu teria que ter, na verdade, um assessor aqui. Eu precisava ter um assessor que ficaria fazendo essas buscas enquanto eu prossigo com a live. Agora sozinho aqui, ao vivo, sem poder interromper. Aqui. Aqui. O cara colocou um título, o nome do canal dele assim, então... Então, um título tão genérico que acaba sendo inexpressivo. Por isso que tem que tomar cuidado na hora de você escolher o nome. Agora, eu só consegui achar aqui a miniatura. Vamos lá. Vamos de novo aqui. Vou tentar. Saber escolher o nome do canal é algo importantíssimo. Vamos lá. Consegui aqui. Olha a dificuldade que é, pessoal. O tempo aqui. Que é para você fazer uma coisa ao vivo aqui, no tempo real. Espero que eu não esteja tornando o vídeo cansativo para vocês, por causa dessas buscas aí. Mas quem já deu palestra, quem já fez esse tipo de coisa, sabe que as ideias vão surgindo na hora. Então, pronto. São dois vídeos bem interessantes que falam sobre essa questão aí. Por que o Papa Francisco discursou na pirâmide de Astana no Cazaquistão? Esse cara aqui não é sedivacantista, porque ele chamou o Jorge Mário Bergoglio de Papa. Esse aqui é um canal sedivacantista. Mas os dois canais apresentaram um conteúdo interessante sobre o assunto. O que é isso aqui, então? É o Jorge Mário Bergoglio se prostrando frente a esse projeto. E que é justamente a mensagem subliminar que tem aqui. Na igreja aqui do comunista Elívio Araújo. Aqui tem até aquela pirâmide que aparece nos símbolos maçônicos. Aqui nós temos o ouro de oros. Ou as asas também. Que tem o mesmo simbolismo. Então, isso daqui você vê que são vários símbolos Illuminati. Então, aqui seria o triângulo Illuminati. Ou aquele triângulo de ouro que conteria a palavra inefável. Ok. Veja o perigo que é isso aí. Então, assim, não adianta. Não tem para onde correr. Direita e esquerda estão contaminados aí com esses simbolismos. Aqui é o outro lado da nave. Então, é o lado oposto. Aqui nós temos o olho de oros. E aqui nós temos aqueles dois triângulos. E esses dois triângulos aqui fariam menção àquilo que a gente viu lá no começo. Deixa eu só ver aqui. Estou procurando ali o slide. Aqui. Isso daqui. São os dois triângulos aqui. Então, aqui também, essa questão aqui do efeito espelhado. Então, é a doutrina aqui dos dois triângulos. Que é, então, o que nós temos aqui no slide 540. Está aqui. Os dois triângulos. E esse daqui, aqui seria a parte de cima. Aqui seria o reflexo na água. Que é justamente o que nós vimos aqui agora há pouco. Naquela imagem ali do rei Salomão II, o hermetismo. Olha aqui. Aqui você tem o reflexo na água. O reflexo na água. Que seria justamente aqui. Formando os dois triângulos. Que é o que nós temos aqui. É por isso que você tem que estudar todo esse simbolismo. Afim de que você torne-se apto a reconhecer o uso desses símbolos. De maneira sorrateira. De maneira subliminar. Olha o perigo aí. Vamos lá. As pessoas aí, sem nenhuma cultura, vão aceitando isso daí passivamente. Então, aqui está, olhando de cima. Então, aqui nós temos a referência aos dois triângulos. Aqui, o triângulo de novo aqui. Triângulo aqui. Olha quantos simbolismos aqui. Vamos lá. Vejamos aqui. Aqui saiu reduzido. Vamos aumentar aqui. Vamos lá. O UOL aqui. Diálogos do Sul. Operamundi.uol.com.br Vejamos. Por que bolsonarismo é incompatível com a ética maçônica? Vejamos então que existe o setor esquerdista também muito forte. Dentro da maçonaria. Então, é errado falar que a maçonaria está do lado do comunismo, do lado do conservadorismo, ou do lado da terceira via, está do lado dos liberais, monarquistas, republicanos. Não. Eles estão em todo lugar. É everywhere. Everytime. Everyplace. Nada escapa. Então, aqui, olha. Aqui é o grupo anti-bolsonarismo. Então, aqui, olha. Por que o bolsonarismo é incompatível com a ética maçônica? Então, não são poucos os pontos de divergência das duas éticas, na construção social que valoriza a humanidade e na outra, que aposta no secretarismo e na violência. Escrito por Leandro Minosso, no blog chamado Brasil 247, que é o blog da extremíssima esquerda, junto com o Diário do Centro do Mundo, o Poder 360. Como é que se chama lá, aquele outro blog lá? Como é que é o nome aqui? Vamos ver aqui. Poder 360. É. Poder 360, Brasil 247, Diário do Centro do Mundo. É tudo coisa da extrema esquerda. E eles publicaram aqui. Ou seja, você não tem para onde escapar. Você fala assim, ah, então, para fugir do projeto de poder do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, então, vamos todo mundo para o comuno-lulopetismo. Não. Não adianta. Está em todo lugar. É por isso que, somente por meio da restauração da fé cristã, a verdadeira fé cristã, a restauração da verdadeira igreja cristã, igreja de Cristo, é que nós poderemos combater esse mal. A solução não é por meio da política, por meio de regimes de governo. Não, porque toda a política, todos os regimes de governo já estão aparelhados. Não escapa nenhum. E nesse blog aqui, da UOL, aqui, do Diálogos do Sul, tinha essa foto aqui. E eu não sei o que é isso aqui. Isso daqui é típico também desses blogueiros aí. Os caras colocam uma foto e não explicam, né? Então, de maneira irresponsável, aqui, o autor aqui do artigo, aqui, acho que o Leandro Minoso, aqui, ele colocou essa foto aqui no artigo. Pena que eu não coloquei aqui o link, né? Pena que eu não coloquei o link. Deixa eu ver aqui, para vocês poderem acessar aqui. Mas já tem o nome aqui, né? Já ajuda aqui. Vamos ver. Por que o bolsonarismo é incompatível com a ética maçônica? Aqui, encontrei o link. Então, está aqui o link para vocês. Aí está. Vou até reduzir aqui para caber. Ok. E vamos ver aqui. Vamos compartilhar aqui com vocês aí. Cadê aqui o Firefox? Cadê o Firefox? Aí está. Então, não sei por que motivo colocaram essa imagem aí. Eu acho que é uma grande irresponsabilidade quando você coloca uma imagem dessas e não toca no assunto. Isso daqui não é coisa de jornalista sério. O cara coloca uma figura dessas aí e o cara finge que não tinha... como se não tivesse colocado nenhuma figura aí. Então, é... Mas é. Mas é. Foi o que o cara fez aí. Absurdo ou não, mas é o que o cara fez. Então, o cara colocou aí essa imagem. Bastante amedrontadora, né? E, na verdade, são duas... São duas imagens aqui. E aqui também eu perdi o raio de novo aqui. Vamos ver que horas são que eu tenho um compromisso daqui a pouco. Vamos lá. Então, aqui tem esse boneco de um porco aqui. Um cachorro, gato. Não sei. Aqui é outro porco. Aqui, isso daqui. Provavelmente foi para gerar um impacto, conseguir visualizações e tal na... Na matéria. Mas, se você quer ser um bom jornalista, não faça isso que o Leandro Minosso fez. Colocar uma foto, uma imagem dessas e não fazer nenhum comentário, nenhuma explicação. Deixar no ar. Então, isso aqui não é coisa de jornalista sério. Não. Mas agora vamos dar uma virada aqui. E vamos agora retornar aqui à questão... A parte mística da coisa aqui. Então, essa nossa sequência de vídeos aqui, ela fica indo e voltando. Até fazendo idas e vindas aqui. Um efeito zigue-zague, ping-pong. Então, aqui, voltamos a falar sobre aqueles contos da série Harry Potter. E aqui, Harry Potter é o segundo livro. E a Câmara dos Segredos. É o segundo livro da série. Aqui também, Harry Potter e a Câmara dos Segredos. Vamos lá. Aqui também, mais capas. Várias capas. Essa serpente aqui tem todo um significado importante aqui para a história. Que representaria aqui o obelisco. E este obelisco... Obelisco não. É basilisco. Basilisco. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Incrível, né? Obelisco não. É basilisco. Vamos ver aqui. É um nome estranho, né? Vamos ver aqui. Copiar. Aqui é descrito em diversos dos bestiários medievais. Mas, o basilisco é uma criatura designada como o rei das serpentes. E teria habilidades letais, podendo matar alguém com um simples olhar. A gente vai voltar a falar mais sobre isso daqui. Temos aqui também uma figura aqui. De quem seria aqui o basilisco. Isso daqui é apenas uma antecipação aqui. Porque a gente vai falar mais para frente sobre esse tal de basilisco aí. Aqui, Harry Potter e a Câmara dos Segretos. Joia. Esta aqui é a casa da família do Weasley. Qual é o primeiro nome dele? Esqueci o primeiro nome dele. O segundo sobrenome é Weasley. A irmã dele é a Jeannie Weasley. Mas, esse desenho aqui está errado, né? Porque, com esse carro voador aqui, eles não passaram ao lado da casa aqui. Eles foram da estação de trem direto para Hogwarts. Eles não passaram aqui nessa casa. Então, o desenho aqui está errado. Mas, ok. Vamos lá. Isso aqui é bobagem. Não importa agora aqui. Aqui também, mais figuras. E eu vou até trocar aqui. Porque, essa figura aqui do basilisco aqui, acho que compensa colocar aqui. Deixar junto aqui. E essa daqui, vamos levar para lá. Vai ter uma figurinha infantilóide aqui, nada a ver. Então, aqui a parte bobadoide aqui, infantilóide aqui, te deixa aqui. Agora, aqui sim. Aqui temos mensagens aqui, sobre as quais a gente vai falar depois. Cadê aqui? Cadê o raio? Sumiu aqui. Aqui também nós temos a fênix aqui, que é a... A águia lá da bandeira do Brasil. É a bandeira dos Estados Unidos, né? Depois eles mudaram para a águia. Mas não era a águia originalmente. Era a fênix. Também uma criatura mitológica. E tem todo um significado, mas isso fica para outra hora. Deixa eu ver. Já são 4h27. Vejamos aqui. Harry Potter e a Câmara dos Segredos. Aqui também, a serpente aqui, basilisco. Aqui também, a Câmara dos Segredos. Aqui, a serpente aqui. Slytherin. E por que chama Slytherin aqui? A gente vai falar mais para frente, mas eu já adianto aqui. Está já dando aqui um teaser, mas a gente vai falar mais para frente sobre isso. Vai ter aí depois. Deixa eu ver aqui. Deve ter... Aqui... Não peguei aqui, nem não achei aqui nenhuma figura bacana. Nenhuma figura aqui. Vejamos aqui. Encontrei aqui com muita dificuldade. Como sempre. Nunca é fácil. Agora aqui está difícil para fazer a captura da tela aqui. Vejamos. Vejamos. Copiar. Aqui está. Olha aqui. As duas serpentes. Aqui, uma serpente. Aqui, a outra serpente. E aqui, o Sol, a Lua. Aqueles símbolos esotéricos que aparecem lá nos tracing boards maçônicos. Iluminati. Aqui, o símbolo aqui da feminilidade. Lilith. Então, esse Slytherin aqui. Slytherin, ele vem de Lilith. Mas, isso daqui é assunto para outra ocasião. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Nessa série de estudos. Mas, por enquanto, estou dando apenas uma antecipada aí. E, continuando aqui sobre essa questão da série do Harry Potter, nós temos aqui o livro 4, que seria aqui o Goblet of Fire. O Cálice de Fogo, o Cálice de Fogo, o Cálice de Fogo, a labareda saindo aqui, seria uma referência aqui, a essa iluminação que sai aqui, que é o simbolismo aqui dos Templários. E, aqui, nós temos aqui, esse JHS aqui, que é uma sigla católica. Jesus, salvador dos homens. E, esses, homini, salvatore, acho que é isso, em latim. E, aqui, em volta, tem o triângulo, iluminati, aqui. Está aqui em volta o triângulo. E, aqui, o Holy Grail, Goblet, aqui. O Santo Graal. Porque, a lenda diz que os Templários seriam os Guardiões do Santo Graal. Veja, então, como está tudo relacionado, interrelacionado. Então, essa série do Harry Potter, ela é inteirinha uma menção a símbolos Templários. Os símbolos, símbolos mágicos, pagãos da Antiguidade. Então, vejamos aqui. O primeiro volume, aqui, a Pedra Filosofal, o Hermetismo, a Alquimia, diria que a Pedra Filosofal seria a forma de transformar chumbo em ouro. E, a lenda diria, então, que os Templários, eles teriam esta Pedra Filosofal. Então, a lenda, a lenda diria que a riqueza dos Templários, nós sabemos que a riqueza dos Templários é proveniente do mercado de crédito que eles faziam, os primeiros banqueiros, com o financiamento também dos judeus naquela época. Então, eles ficaram ricos assim, vendendo os seus serviços de exército privado. Os mercenários, aqueles que são contratados e trabalham sob pagamento. Mas, a lenda diria que os Templários teriam obtido todo aquele patrimônio por meio da Pedra Filosofal. Então, como eles teriam a Pedra Filosofal, eles saberiam fabricar a Pedra Filosofal, então, eles transformavam chumbo em ouro. Então, por meio da aplicação desse conhecimento, eles estariam, então, produzindo ouro a partir de chumbo, e, por isso, eles seriam, então, tão ricos. E, para manter o valor do ouro no mercado, eles guardariam para eles o segredo. Porque, se eles divulgassem o segredo da Pedra Filosofal, todo mundo faria ouro, então, o valor do ouro iria despencar. Então, eles guardavam só para eles, para manter o valor do ouro lá em cima. Mas, isso é apenas uma lenda. E, aqui, a Câmara dos Segredos, existem aqui duas hipóteses para essa Câmara, sob a ótica dos Templários. A primeira hipótese, que eu já falei aqui, seria aquela lenda da Câmara subterrânea que Salomão mandou construir embaixo do templo, que seria o local onde seriam guardadas as relíquias do templo em caso de invasão. Então, quando, acho que foi o rei Assíria, se não me engano, ou os babilônicos, não me lembro agora. Quando eles invadiram Jerusalém, então, rapidão, ali, eles pegaram todas as sílicas do templo e esconderam ali embaixo, tamparam. E, quando saquearam o templo, pilharam, derrubaram todo o templo, os invasores não perceberam que havia uma Câmara ali embaixo, escondida. Então, os Templários, séculos mais tarde, eles habitaram aquele local. Aliás, foi no ano 1000, se não me engano, por aí, 1100. Eles formaram ali a sua base de apoio, o seu forte. Então, ali, eles abriram a tampa e retiraram os segredos ali. Então, dentre as relíquias, teria a tábua das leis, o triângulo de ouro contendo a pronúncia, a palavra inefável, a pronúncia do nome de Deus. Teria ali o urinho, o tuminho, aquelas pedrinhas mágicas, por meio das quais Deus falaria, Deus faria as suas revelações. Teria ali o cálice da última ceia de Jesus, seria o santo graal. Teria ali também a pedra filosofal. E também haveria nesse cálice, segundo a lenda, o sangue de Cristo, que José de Arimaté teria recolhido ali da cruz. Mas é claro que é tudo lenda, a gente não pode levar isso daí a sério. Mas, então, a lenda diz também que por meio da pedra filosofal e por meio do cálice que continha o sangue de Cristo, eles teriam conseguido fazer o elixir da vida. Então, a lenda diz que os templários teriam a posse, a posse da fórmula do elixir da vida. Então, eles sabiam produzir a vida eterna, a imortalidade. Vamos ver aqui, vamos digitar aqui, o elixir da vida. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, imagens. Capturar aqui. o que seria, então, esse elixir da vida. Aqui está. Elixir da imortalidade era uma panaceia universal que era buscada pelos alquimistas e poderia curar todas as doenças, prolongando a vida indefinidamente. Isso demonstra as preocupações dos alquimistas, principalmente de Cagliostro, com a saúde e com a medicina. Deixa eu ver aqui uma imagem aqui, para dar uma ilustrada. Gente, é só propaganda? Aqui? Só tem merchandising? Não tem aqui? Uma imagem séria? Gente, o capitalismo tomou conta aqui. Aqui é o símbolo do ocultismo para a questão do elixir da vida. Vamos ver aqui. Vejamos. Copiar imagem. Aqui ficou pequeno aí para vocês. fazendo de improviso aqui. Então, vamos ver aqui. História geral da alquimia. Tradição secreta do ocidente. A pedra filosofal e o elixir da vida eterna. Aqui. Então, existia essa ideia, então, de que os templários teriam esse conhecimento acerca do elixir da vida e que seria construído por meio do sangue de Cristo que teria ficado preservado aqui no santo grau. Então, eles têm esse controle. Isso, a lenda, então, diz aqui sobre a questão do Jaques de Moley. Vamos ver aqui. Então, a lenda não é nem lenda porque isso aqui não é muito bem explicado, mas os ocultistas eles defendem a tese. É apenas uma lenda isso aqui. Mas os ocultistas dizem que quando o rei da França Henrique Obello mandou queimar aqui mandou queimar aqui o Jaques de Moley o grão-mestre de Jaques de Moley e outros grãos-mestres templários. Por que será que eles teriam mandado queimar? Porque a tradição naquela época era usar o enforcamento. O enforcamento ou a guilhotina e não a fogueira. Mas então, por que teriam mandado queimar o Jaques de Moley? Eu não sei, mas a lenda a lenda defendida pelos ocultistas e pela maçonaria é a de que o rei ele saberia que o Jaques de Moley ele faria uso do elixir da vida então não adiantaria simplesmente matá-lo ele não morreria a única forma de realmente matá-lo seria por meio do fogo por meio da fogueira então a lenda diz que o elixir da vida ele curaria qualquer doença menos o fogo então essa lenda diz que é por esse motivo que a condenação eterna ou inférios ou inferno Sheol ele é o lago de fogo porque somente o lago de fogo seria capaz de acabar com a vida acabar com o espírito vamos dizer assim então isso explica porque os templários e a maçonaria possuem tanto ódio contra a igreja católica e contra a dinastia do rei Henrique Obello porque existe tanta mágoa tanto ressentimento e por que essa história do Jaques de Moley é tão relembrada porque o rei que era muito esperto nessa lenda teria vencido o elixir da vida então o cara ele era eterno ele não morreria nunca mas como ele foi colocado no fogo então ele foi morto então por isso teria havido toda essa raiva porque talvez o Jaques de Moley na segunda lenda ele tivesse grandes obras pela frente na implantação do reino mundial o governo mundial a nova era o novo Zord do século I claro que tudo isso aqui é uma lenda mas eu estou falando essa lenda aqui para que você saiba como é que funciona o pensamento dessa gente porque muita gente acredita mesmo nessa lenda então muitos desses que seguem os templários hoje também acreditam nessa lenda então por esse motivo que a igreja católica é tão é tão odiada assim mesmo sabendo que não foi o Papa Clemente quem ordenou aqui a a fogueira mas eles alegam que o Papa teria sido conivente segundo a lenda a lenda diz então veja como você vai pegando essas lendas e vai juntando as coisas começam a fazer sentido não que a história torne-se verdadeira não porque é uma lenda é provavelmente um monte de mentiras mas entendendo essas mentiras você entende porque que esses grupos agem de determinadas formas vamos lá aqui dois livros duas obras o templo de Salomão da antiga Israel para as sociedades secretas aqui ó é James Wasserman autor do livro The Templars and the Assassins aqui um outro livro The Lost Colony of the Templars A Colônia Perdida dos Templários versando circuit's mission to America então veja que essa ideia da colonização aqui das Américas ela veio dos Templários no ano de 1111 mais ou menos na época da primeira cruzada então essa ideia de que José Bonifácio foi o autor do o fundador do Brasil é mentira então a fundação do Brasil ela veio de um projeto místico um projeto um projeto de criação de novo mundo que é lá do início do segundo século ou talvez até antes provavelmente até antes olha aqui ó América vejamos aqui temos aqui o Albert Pike aqui The Last Refuge of Knights Templars O Último Refúgio dos Cavaleiros Templários aqui ó Albert Pike Maçom Grau 33 do Rios Escocese Antigo Aceito aqui The Ultimate Secret of the Pike Letters os mais avançados os seguidos mais avançados das cartas de Pike aqui uma aqui novela seria uma obra de ficção será que é uma obra de ficção mesmo então é muito comum o pessoal usar obra de ficção para fazer revelações veja por exemplo quantas revelações bombásticas foram feitas por meio do desenho dos Simpsons naquele episódio de 1999 o autor da obra ali Matt não me lembro o sobrenome o cara já previu o que aconteceria com relação ao pandemônio a vacina o lockdown o tranca tudo o novo normal em 2020 com com 20 anos de antecedência o cara previu o que ia acontecer então muitas revelações são feitas por meio de abre aspas obras de ficção fecha aspas que é para não pegar mal para não gerar revolta não é mesmo? ok vamos lá vejamos aqui la isla secreta de los templarios templarios não sei como é que é pronunciar em espanhol a ilha secreta dos templários los cabaleiros el sacerdote y el tesoro aqui os cabaleiros o sacerdote e o tesouro que ilha secreta seria essa aqui? seria o Brasil as Américas aqui ó qual o autor do best-seller El Enigma Sagrado veja quanta coisa existe aí e que não é ensinada para nós nas escolas não são ensinadas nas escolas vamos trazer aqui para frente porque ficou escondido ali The Templars The Templar's Secret Island a ilha secreta dos templários The Knights The Priest and The Treasure Os Cavaleiros O Sacerdote e O Tesouro é o mesmo livro aqui aqui o pentagrama invertido o símbolo de Baphomet dos templários aqui a a cruz da Ordem de Cristo que na verdade é a Ordem dos Templários só mudou o nome aqui é o desenho dessa ilha aqui ok ai quanta coisa hein pessoal aqui é The Templar Revelation a revelação dos templários aqui a cruz egípcia aqui a a moeda dos templários vejamos Secret Guardians Guardiões Secretos of the True Identity of Christ a verdadeira identidade de Cristo aqui por que seria a verdadeira identidade porque eles dizem que Cristo teria se casado com Maria Madalena vejamos aqui e quem está defendendo essa tese de maneira sorrateira de maneira subliminar de maneira astuciosa é o pastor Ed Henrique Wittes ele não chegou a falar isso categoricamente claramente mas ele está comendo pelas bordas ele está construindo uma narrativa que endossaria essa tese aqui então já faz várias semanas que o Ed Henrique Wittes vem ali na sua igreja nos seus vídeos falando sobre Maria Madalena incessantemente não falando claramente que ela teria sido esposa de Cristo mas preparando o terreno adubando o solo para o ressurgimento dessa narrativa vejamos aqui The Templars Knights of Christ então seria os cavaleiros templários de Cristo aqui nós sabemos aqui o Cristo deles é outro Cristo não é o nosso Cristo é outro eles estão falando de outro outro Messias vamos lá vejamos aqui a hora eu tenho que terminar isso aqui é impreterivelmente às 17 horas vamos olhar para o relógio aqui segundo especulações aqui é akadhistoria.com.br o tuiuti segundo especulações eu vou até colocar aqui dessa forma que é melhor uma fundação teria sido articulada por Bernardo de Claraval São Bernardo e se São Bernardo aqui é um dos santos mais como é que eu posso dizer desconhecidos pouco difundidos ninguém fala muito sobre isso você não vê ninguém falando sobre São Bernardo tente você lembrar quando foi a última vez que você escutou alguém falar sobre São Bernardo quem é esse cara ninguém fala sobre isso vamos ver aqui para buscar a arca da aliança e as tábuas das leis divinas no templo de Salomão aqui Wikipedia o santo grau o santo grau seria apenas uma metáfora para se referir a esses tesouros é uma hipótese como toda lenda existem várias vertentes diferentes sobre essa lenda vamos lá em 1291 a época das cruzadas ante a perda definitiva de Jerusalém acho que em 1291 acho que já estava na última cruzada a oitava cruzada se não me engano ante a perda definitiva de Jerusalém para os muçulmanos as três ordens religiosas militares saem da cidade os cavaleiros teutônicos regressam à Alemanha os hospitalários cavaleiros hospitalários vamos lá tá difícil aqui pessoal cadê aqui vão para a ilha de Chipre e depois para a ilha de Malta e os templários instaram-se em Paris vamos acertar aqui mas com suas sedes de se espalhando por toda a França Portugal Espanha Itália Alemanha isso daqui é questão de Paris aqui teria algo a ver com os merovingios vamos ver aqui vamos digitar aqui os merovingios só um minutinho que tem que ter aquela travadinha básica senão não tem graça aqui peraí vamos lá cadê aqui os merovingios olha só não funciona aqui o backspace vamos lá backyard backwords merovingios capturar tela copiar aqui aqui diz que os merovingios foram uma dinastia franca que governou os francos numa região correspondente à antiga Galia onde estão localizadas atualmente a França a Bélgica uma parte da Alemanha e da Suíça mas não é apenas isso aqui deixa eu ver aqui é o priorado de Sion vejamos aqui aqui está mas vamos mudar aqui eu vou digitar aqui priorado de Sion priorado a gente vai falar mais sobre isso depois se eu lembrar capturar tela então o priorado de Sion aqui eles dizem que eles são os descendentes dos merovingios pode ser verdade pode ser mentira não tem como saber né mas isso daqui seria aquela ideia aqui dos descendentes de Jesus vamos ver aqui 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 então aqui é que é um grupo de variadas sociedades tanto esses autores como descendentes de de Jesus de Jesus Cristo eu vou até aqui o texto cortou aí vamos ver aqui vamos ver aqui eu não vou agora entre maiores detalhes porque isso aqui vai ser abordado mais para frente aí mas apenas queria pegar aqui uma uma imagem aqui então eles afirmam eles afirmam que que Jesus teria sido casado com com Maria Madalena realmente assim é uma tese absurda aqui deixa eu ver aqui copiar imagem aqui os guardiões da linhagem de Cristo que seria os merovíngios cadê aqui peraí sumiu aqui para mim os guardiões do código não mas tudo bem eu tinha visto aqui uma uma imagem interessante mas eu perdi aqui a imagem que droga tanta imagem que vai aparecendo aqui é perdi a imagem deixa quieto fica para outra ocasião é tão irritante sabe tão desagradável quando acontece isso a imagem ela desaparece aí é claro que nem todo mundo compra essa lenda aí mas a questão é que nós temos que pensar naqueles que acreditam nessa lenda e para entender o que é que eles estão fazendo o que que os caras estão planejando aí aqui eu tenho até aqui um gente denunciando fraudes isso aí ok mas isso aqui vai ser visto depois vamos lá vamos seguindo aqui no século e temos quatro minutos só no século 14 o rei da França Felipe o Belo já falamos sobre esse cara aqui devia muito dinheiro e propriedades aos templários e aos judeus aqui uma das versões da história afirma que eram os judeus quem estavam financiando os templários então você tem uma versão que diz que eram os judeus que estavam financiando os templários outra versão diz que era aquela fábrica de ouro por meio da pedra filosofal que estaria sendo a fonte de finanças dos templários outra hipótese seria o mercado financeiro à indústria dos empréstimos então anteviam a possibilidade de destruí-los em 1291 já procederam do mesmo modo com os banqueiros lombardos e em 1316 com os mutuários judeus se disse também que tal ódio aos templários olha aqui mencionaram aqui se devia pela negativa a que seu segundo filho pudesse entrar no templo isso aqui já é lenda né e assim o arcebispo de avignon beltrondegou numa troca de favores com o rei chegou ao papado como clemente quinto e iniciou junto com nogaré guarda-seiros do rei o equivalente a ministro de justiça uma implacável perseguição àqueles seus credores ok eu não vou para o próximo slide não porque já tem mais texto aí pela frente então pessoal vamos ficando por aqui e vejo vocês na parte 17 da nossa série chamada Entendendo a História do Brasil até mais meus amigos tchau 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 Tchau.